Pessoal, vim aqui agradecer, desejar boa festa a vocês, uma boa ceia e um ótimo Natal para vocês todos, cada um dos inscritos no meu canal, eu tenho um apreço muito grande, eu estou fazendo de tudo para melhorar meu canal, é, vou ver se eu estou conseguindo, posso comprar um filmador para fazer vídeos melhores, eu gravo um dos meus vídeos no celular, é, para vocês, cada um que estão visualizando, cada um que vai se esferrer, de coração mesmo minha gente, é, boas festas, é, e lembre-se, com Deus a gente vence tudo, sem Deus a gente não vence nada, muito obrigado e um Feliz Natal!